Olá gente, bem-vindo ao nosso canal e mais uma leitura e estudo dos evangelhos com ato profético. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, você receberá notificação quando um vídeo novo for publicado. Mateus capítulo 7, versículo 28 e em diante, fala da autoridade de Jesus. E aconteceu o que? Concluindo Jesus este discurso. A multidão se admirou da sua doutrina, porquantos ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha, vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus ensinava a multidão com autoridade. Os escribas puxavam o saco de quem tinha condições. Os escribas puxavam o saco daqueles que podiam favorecê-los. Mas Jesus pregava com autoridade, pregava com a verdade. O interessante é que a multidão não deixava de seguir Jesus. No versículo 8, continuando, diz assim, E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Olha só, a gente viu da autoridade de Jesus pregando sobre a multidão. Agora a gente vê Jesus descendo do monte. E ali ele vem descendo, cheio da presença de Deus como ele tinha. E a gente observa que um homem doente, um leproso, veio e o adorou. Naquela época o leproso, ele vivia afastado da cidade, era considerado impuro. Ele não podia chegar perto de Jesus. Mas observe que a fé do leproso e a coragem dele atraem o tempo de Jesus para ele. Quero te dizer agora, sua coragem, sua ousadia, sua fé, vão atrair tempo de Deus para sua vida, vão atrair cura e milagre para sua vida. Jesus para, olha aquele leproso, e o leproso é mais ousado, ele diz assim, se tu quiseres mestre, tu pode me curar. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. O leproso tinha tanta fé, que ele estava dizendo, Jesus, se o Senhor quiser, olha para dentro de mim, vê se eu mereço, me cura, me limpa dessa doença. Olha a resposta de Jesus. Jesus estendeu a mão sobre ele e disse assim, eu quero. Quando Jesus diz, eu quero, eu entendo que Jesus quer que você seja abençoado, que Jesus quer que o seu casamento seja restaurado, que Jesus quer que você seja sarado, seja liberto, sabe qual o problema? Nossa atitude, a atitude, as palavras do leproso, ele praticamente desafiou Jesus, no bom sentido. Ele praticamente ousou falar com Jesus, de uma maneira que ninguém mais ousou. Então, quando ele diz, Jesus, se tu quiseres, tu pode fazer, eu reconheço o teu poder. Jesus olha para ele e diz, eu quero. Seja limpo. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele ficou curado da lepra. Imediatamente. O que você quer agora? No momento dessa leitura aqui, dessa reflexão, dessa oração, o que você quer? Use as palavras certas para Jesus. Porque do jeito que Jesus curou esse leproso, eu quero profetizar na tua vida que Jesus também quer trabalhar de uma forma sobrenatural na tua vida. Use a fé. Use a coragem. Não se deixe ser paralisado por nada. Porque do jeito que Jesus curou o leproso, ele quer fazer por você também agora. Então, imagina que Jesus está diante de você. Imagina que Jesus está bem na sua frente, como ele estava para aquele leproso. O que você diria para Jesus agora? Abra tua boca e fala. Olha, Jesus, eu estou aqui. Eu estou doente. Eu estou sem dinheiro. Eu estou com a família desmatelada. Eu estou com problema em todas as áreas. Mas se o Senhor quiser, eu sei que tu podes mudar a minha história. Conversa do seu jeito aí para Jesus agora. Porque eu ouço a voz dele te dizendo, eu quero. Seja transformado. Que as portas sejam abertas. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você seja curado dessa depressão. Eu quero que os teus inimigos sejam colocados diante de ti. Eu quero a sua família de pé, declarando que eu sou Deus. Quando você ousa com Deus, quando você ousa com o Senhor, ele muda a sua história. Então, o teu ato profético de hoje é, ousa. Conversa com Deus. Diga, Jesus, eu reconheço o seu poder. Se o Senhor quiser, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida hoje. E enquanto você fala tudo isso, creia que os céus estão trabalhando por você. Uma pessoa com Deus faz a diferença. Eu tenho certeza que Deus quer o sobrenatural para você agora. Então, determine. Fale, ouse, peça e receba de Deus a sua vitória. Vejo você aqui amanhã em mais uma leitura dos evangelhos. Declarando comigo que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra.